Moisés teme que Ramsés queira tirar o rebanho do povo hebreu, mas Iqueni avisa que não falará nada para o rei. Moisés diz a Iqueni que ele pode salvar seu filho trazendo-o para a vila. Gaigi deixa Pazer espantado ao revelar que existe um jeito dos primogênitos serem salvos. Iqueni mente para Ramsés ao contar que os cordeiros serão levados para o deserto, quando os hebreus partirem. O rei ordena aos oficiais confisquem o rebanho e leve-o para os campos egípcios. Nefertari não consegue dormir, fica vigiando a Menotepe. A rainha vai falar com Ramsés, ela diz que ouviu ele conversar sobre a partida dos hebreus. O rei ainda magoado diz, porque quer saber, você vai com eles. Nefertari diz, e você que eu amo e vou ficar aqui até você esquecer essa história, até quando você vai continuar me punindo. Auliab, Bisalel e Nadab avisam que oficiais estão na vila seguindo para a casa de Joquebede. Apesar da vontade de falar a verdade, Caroma conta para Nefertari que não sabe como salvar os primogênitos. Pesaroso, Iqueni comunica a Moisés que terá que levar todos os cordeiros. O libertador discursa sobre o que acontecerá com todo o Egito caso os cordeiros sejam apreendidos. Os oficiais se espantam com a possibilidade de perderem os filhos e decidem ajudar Moisés. Aliviados, os hebreus comemoram mais um milagre. Três dias se passam e chega o dia da praga. Auliab e Ibaque ajudam Zelofiade a marcar a porta de casa com sangue. Acompanhado dos filhos, Aral marca o sangue na porta e avisa que a promessa de Deus está prestes a se cumprir. Outros hebreus também pintam suas fachadas para se protegerem da última praga. Ramsés faz uma proposta para Uri. O rei avisa que se o joalheiro permanecer ao seu lado, ele poderá viver com seus familiares no palácio para sempre. Uri gosta da notícia e acaba falando que os hebreus estão usando os cordeiros para marcar em suas casas com o sangue do animal. O rei avisa que se o joalheiro permanecer ao seu lado, ele poderá viver com seus familiares no palácio. E aí